Já de volta do nosso comercial, bom, eu já apresentei a doutora Kátia na outra vez, mas quem não acompanhou, então vamos falar um pouquinho dela. Doutora Kátia Rezende, biomédica esteta. Cursou faculdade de estética e cosmética. Pós-graduação em estética facial e corporal. Dermoestética e biomedicina estética. Se eu falei alguma coisa errada, depois ela me corrige. Então, gente, eu estou com a doutora Kátia Rezende. Tudo bem? Tudo bem. Olha que linda, gente. Olha que pele que ela tem. Obrigada. Tudo bem contigo? Tudo bem. Cansada da viagem? Ai, viajar cansa um pouquinho, né? Mal achar o que eu já trouxe. Cansa um pouquinho, mas, né, dormi bastante ontem. Vale a pena. Vale muito a pena. Que bacana. Foram quatro dias muito intensos, né? Até no último dia a gente não estava aguentando mais. Muita, muita coisa. A gente já estava muito cansada. Mas ainda conseguimos pegar bastante das palestras. E assim, a gente estava lá antenada a tudo. Eu imagino. Porque a gente sempre... E principalmente essa área. Essa área é muito gostosa. Nossa, é maravilhosa. Eu amo. Sério, eu gosto muito quando os profissionais da saúde, o pessoal da área da estética vão em busca de informações, participam de congressos, porque quando eles estão lá, pode aguardar. Novidades, vem. Vem. Com certeza, vem. Bom, você esteve... Porque esse evento foi grandioso. Foi. Não foi só você, né? Já teve mais profissionais da nossa cidade, de Umarama, que esteve nesse mega congresso no estado de São Paulo. E vamos falar um pouquinho. Como que foi tudo lá? Nossa, assim, foi tudo muito intenso, né? Tinha mais de 5 mil pessoas no local. Foi um full face, né? Um congresso sobre full face, tudo sobre rejuvenescimento, tudo que tem a ver com a harmonização facial. E as mais diversas técnicas, as últimas gerações, nossa, tudo de muito novo, tudo muito intenso lá. Tudo que você imaginar de bonito, de tecnológico, de novo, tinha lá. Quando acontecem esses congressos, doutora Kátia, eles falam só da parte boa, maravilhosa, ou eles falam também que pode acontecer as intercorrências? Sim, não. Eles falam sobre as intercorrências também, né? Então, assim, falam muito sobre o tratamento, tudo que vai fazer, mas também, no final, fala sobre intercorrência, né? Então, assim, é um estudo, né? Isso a gente já sabe, tudo que pode acontecer, mas eles frisam lá, né? Olha, você vai fazer um preenchimento labial, mas você sabe, eles passam lá na hora também, né? Onde está a artéria, onde estão todos os vasos, onde você pode, onde você não pode mexer, né? E, às vezes, se acontecer, aí, como que você vai socorrer a pessoa, como que você vai tratar, né? Essa intercorrência. Então, tudo é mostrado pra gente. Você acha correto de um profissional? Vamos falar, você, doutora Kátia Rezende, vai cuidar da Tamires. E você chegar assim, Tamires, eu vou fazer isso em você, mas pode acontecer, né? O inverso também. Mas, se isso acontecer, não se apavore. Tem como cuidar. Você chega a falar isso para o teu paciente? Sim, eu explico bem certinho, né? Porque, muitas vezes, as pessoas vêm com uma ideia muito diferente do que quer, né? A maioria das minhas pacientes, quando chegam pra mim, elas falam assim, eu quero fazer uma harmonização, mas eu tenho medo. O Botox, um Botox que é muito simples, né? Simples de dizer que é uma coisa assim mais... Vamos dizer que a maioria das pessoas podem, já está ao alcance de muitas pessoas fazer o Botox e fazem. Elas acham que com o Botox já vai mudar a fisionomia, sabe? Então, assim, elas têm muitas dúvidas a respeito disso. Então, eu explico o que é, né? Onde que vai, como vai ficar, que não é assim. Para a pessoa mudar mesmo a fisionomia, precisa de muitos MLs de preenchedor no rosto, né? Isso eu não faço. Porque, na verdade, a toxina botulínica, ela vai paralisar. Ela só vai paralisar. Ela vai paralisar e para que você não fique lá enrugando a tua terra. É isso. Então, é para preservar um pouco. Isso, vai deixar a gente linda, né? Não dá... Quem já fez, não fica mais sem. Verdade. Já estou precisando. Eu vejo assim que... Pena que não dura mais, né? Um tempinho mais. Infelizmente. Dura tão pouco. Está durando muito pouco. Quatro meses. Parece que durava mais tempo. Os oito meses antigamente. Mas não sei, não sei se foi por causa, por conta da pandemia, ou os vírus que estão tendo hoje em dia. Está tudo muito diferente, né? Agora. A nossa imunidade, a gente percebe que pessoas ficam com sequelas. E assim, o estilo de vida da pessoa também, né? Que tem a ver com a durabilidade da toxina. Quem faz academia, faz musculação, por exemplo, a toxina botulínica dura metade. Isso. Por isso que quando eu estou lá na academia... Se já dura pouco, vai durar bem menos. Fico lá com o rosto pleno. Tem que ir lá fazer força, mas sem fazer cara de brava. Tem que durar a toxina, senão... Tem tudo isso. Bom, eu anotei umas coisas aqui, mas vamos continuar conversando a respeito. Lá vocês, nesse congresso, discutiram muitas situações, né? E foi discutido sobre a toxina botulínica. Sim. E eles falam também que está durando pouco. Falam, mas... Não tem nenhuma novidade que venha durar um ano, no mínimo? Tem, tem sim. Tem um... Ela ensinou lá um segredinho pra que a gente faça essa injeção na pessoa juntamente com... No dia da toxina botulínica, né? Sim. Tem uns ativos que a gente pode associar. Daí a gente faz essa injeção intramuscular e aí faz o botox, que daí ele vai ter uma durabilidade melhor. Olha o segredinho que eu trouxe, gente. E tem as dicas também, né? E umas dicas, né? Que antigamente só dizia pra você. Você vai ficar quatro horas reta, né? Sem deitar. Mas tem mais umas coisinhas agora. Por isso que eu trouxe a doutora Cátia Rezende para o estúdio no dia de hoje. Ela trouxe muitas dicas a respeito da toxina botulínica, o nosso famoso butox. Para que ele dure mais. Então quem foi para o congresso, né? Está trazendo essas novidades. Então se você se interessou, depois entra em contato com ela. É. O que que é o bioestimulador de colágeno? Olha, eu acho que esse é um ativo assim que milagroso na nossa vida. É. Muito. Porque principalmente para as pessoas que têm esse medo de ir lá fazer um preenchimento, né? Que vai mudar. O bioestimulador, ele vai... É o teu organismo que vai trabalhar a favor, né? A gente vai colocar esse bioestimulador na pele e aí ele vai estimular as nossas células, os fibroblastos, a produzir um colágeno. Um colágeno do tipo 1, que é o tipo melhor para o nosso rejuvenescimento. Então assim, para um gerenciamento de envelhecimento, não existe igual um bioestimulador. Então assim, eu falo sempre que é como se fosse um alicerce. Como se você fosse fazer uma casa, você tem que fazer primeiro o alicerce. Bem feito. Então ele é a primeira coisa que tem que fazer num tratamento de pele. A pessoa chega lá, o que que tem para mim, para me fazer? Primeira coisa, um bioestimulador, um botox. Isso daí é essencial. Aí depois a gente vai para um fio de sustentação, um fio de PDO, porque existem também muitos outros tipos de bioestimuladores, né? Tem as tecnologias, né? Que dá para fazer microfocado, ultrassom microfocado também, que vai bioestimular a colágena. Existem muitas formas de bioestimular. Mas ele é o alicerce. Primeira coisa que vai fazer para tratar a pele é ele. Depois de dois meses, a gente avalia a pele. E aí sim, vou fazer o que? Vou fazer um preenchimento de malar, de mandíbulo. Aí que a gente vai avaliar o que que vai precisar. Que legal. O que que você acha do PDO, o fio de PDO, que é um fio de sustentação, né? O fio de sustentação, é isso que eu falei. Não adianta a pessoa... Ele vai? Ele vai levantar. Só que não adianta a pessoa fazer o fio de PDO, um espiculado, por exemplo, para levantar, se a pele dela não estiver boa, se ela estiver com flacidez, se ela não tiver sustentação nessa pele. O fio de PDO, então, é para uma pele que não tenha muita flacidez. Sim, mas ele pode ser colocado também depois do bioestimulador. Então, eu sempre digo, primeiro bioestimulador. Depois que fez tudo que é para fazer o começo de um tratamento na pele para ir avançando. Isso. Porque senão você vai colocar e ele vai durar ali dois meses, no máximo, não vai sustentar mais. A nossa pele, ela é pesada, né? A gravidade puxa para baixo. Não, é verdade, porque você estava aí de pé, né? Isso aqui pesa, né? Pesa. E você conversa que nem a Tamiris, assim, piúdo ou eu acho? Daí, cai muito rápido. O que você acha mais interessante? Você trabalha com face, corpo, mas o que você acha, assim, mais interessante para fazer no rosto? Que você recomenda mesmo? É, o bioestimulador de colágeno. É, porque isso aí é tudo, né? É tudo. É ele que dá um vício na pele, que dá vida. Assim, a gente, às vezes a gente até se acha um pouco, né? Porque muitas pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas a tua pele, nessa idade, está desse jeito? Eu falo, gente, é bioestimulador? A gente tem que fazer um bioestimulador. Tem que ter. Tem que ter. E agora, tem ainda mais uma novidade no mercado, que a gente conheceu lá nessa feira. Ele é um biomodulador, né? Não é bioestimulador, é biomodulador. Ele é a base de ácido hialurônico puro e niacinamida. E ele tem um componente também retirado do esperma do salmão. O DNA, aliás, do esperma do salmão. Foram longe. Foram longe. Então, e aí, esse produto promete levantar tudo. Eu já comprei, o meu já está lá garantido, já vou fazer. E trouxe também para as minhas pacientes. Muito legal. Olha que interessante, que novidade, hein? Vai funcionar bem mesmo, né? Sua mão é tão linda. Olha, pelo que eu vi da professora que estava fazendo a palestra, ela fez um lado só do rosto dela, para demonstrar que realmente funcionava. Para mostrar o que fez. É, ficou contornado, né? Assim, um rosto rejuvenescido mesmo, sabe? Ela não era muito de idade não, né? Ela era jovem, mas dava para perceber nitidamente que o lado que ela fez estava contornadinho, certinho. E o outro não, o outro um pouquinho caído. Mais caidinho. Então, se parece milagre mesmo. Não, porque eu vi um vídeo há pouco tempo, dizendo que não vai existir mais pessoas, só vai existir, lógico, aquela que não fizer. Mas não vai existir mais pessoas de 70 anos, por exemplo, com o rosto envelhecido. Não. Nossa, tudo que a gente viu nesse congresso. das pessoas jovens, né? Das pessoas de mais idade, no caso, né? A partir de que idade eu devo começar a procurar um biostimulador, por exemplo? Né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, ah, tá na hora de começar a me cuidar com 50 anos. Mas eu acho que é bem antes, né? Aí já está passado. Já está passado dos cuidados. Então, olha, a gente sabe que o nosso organismo, ele produz colágeno até os 25 anos. A partir dos 25 anos, aí só vai decaindo o colágeno, né? Vai produzindo mais pouco. E vai caindo cada vez mais. Por isso que a flacidez aparece com mais frequência e vai indo. Isso. E piorando. Então, a partir dos 25 anos, tem pessoas que têm a pele ainda muito firme, que não têm necessidade de tanto, mas tem aquelas que já faz uma contração muito grande, né? Que têm um músculo forte, têm uma expressão muito forte. Então, daí já é recomendado um botox preventivo. E a partir dos 30 anos, mais ou menos, daí já é recomendado o biostimulador. Mas também tem as pessoas de 25 anos, sedentárias, que não tomam muita água, né? Tem toda aquela que não se alimentam bem e que pode estar fazendo o teste para saber se ela já tem um pouco de flacidez, se já pode estar fazendo um biostimulador preventivo até, né? Então, assim, a partir dos 25 anos, já pode começar a cuidar. Todos esses processos que têm facial, até mesmo corporal, né? Geralmente é com agulhinhas, né? É. Mas é muito tranquilo. Hoje em dia, assim, tem muitos recursos para você não sentir dor. E as agulhas são ultra fine, né? Praticamente, você quase não sente. É, muito, muito fininha. Os portadores do diabetes, por exemplo, eles têm que tomar umas 4, 5 ejeções por dia, né? Imagina esse doença, né? Então, as agulhas são ultra fine. Então, isso ajuda muito para quem faz os tratamentos de beleza, né? Eu sempre digo... Postando o ídolo, não estaria tão linda, assim. Eu sempre digo que, assim, o que que é... É, de repente, aí, 5 minutinhos, você vai sentir uma dorzinha diante de tantos anos de beleza que você vai ter depois, né? Com o tratamento. Compensa. Compensa, sim. Compensa, é muito bom. Deixa eu ver mais o que que eu coloquei aqui. Vamos continuar no bioestimulador, porque é o forte mesmo, né? Porque é o começo do tratamento para a sua pele. A partir de que idade mesmo? Já pode começar com os 23, 25 anos, então? 25. 25, né? 25, por aí, já posso começar, então, com o bioestimulador. É. Eu lembro que, quando eu comecei, que eu fiz isso, um tempo atrás, coisa que eu não via há muitos anos no meu rosto, foi umas espinhas. Então, quer dizer que já estava com vida, eu falo assim, né? Já apareceu umas espinhas, então estava tudo certo. Não é verdade? É verdade. Porque a pele, quando ela começa a ficar flácida e seca, não aparece, né, a acne. É. Então, quando você começa a tratar, começa a dar vida para ela, até isso aparece. Mas algumas, viu? E não é para todos também. Então, tente isso. Agora, de tudo isso, assim, muitas coisas. Vamos falar novamente? Gente, porque eu sei que você está chegando agora e gostaria de saber o que nós estamos conversando, não é? Então, tá bom. Eu vou te dar uma chance. Nós estamos conversando com a doutora Kátia Rezende. Hoje, ela esteve num mega congresso no estado de São Paulo, falando de beleza. Então, o que que te mais chamou a atenção, assim, que você pensou assim, parou para pensar assim, puxa vida, compensou vir para cá e ficar praticamente uma semana neste congresso? Então, foi justamente isso daí. O estimulador. O estimulador, que é o rejuvenescimento facial mesmo. O que me chamou a atenção lá também foi um professor lá, teve muitos famosos lá. Eu, inclusive, estava louca para tirar foto com um, consegui, fiquei muito feliz. E teve um professor que ele passou uma matéria para a gente lá e foi fazendo o passo a passo do rejuvenescimento de uma mulher que já tinha 70 anos. Então, assim, ela já estava com a pele bem envelhecida e ele conseguiu, assim, rejuvenesciá-la uns 20 anos. Foram muitos processos, né? Ele usou as tecnologias, né? Antes foi o tração microfocado. Usou o endolaser também, que é uma novidade no mercado, que é um laser que vai passando por baixo da pele. Isso a gente consegue também... Mas isso não é agulha? Não é, é uma cânulazinha. Uma cânula. A pele é anestesiada e ele faz até uma mini lipo, porque ele derrete a gordura por onde passa, né? Então, tem a fase de usar para a gordura, tem a fase de usar para a flacidez. Então, faz uma retração tessidual. E, assim, depois de todos os recursos que foram utilizados, as tecnologias, o endolaser, o bioestimulador de colágeno, eu acho que ficou uma fortuna, mas usou tudo. Preenchimento, fios, né? O lift temporal, nossa, a pessoa ficou parecendo uns 20 anos mais jovens. Mas eu fiquei muito impressionada com aquilo. Na hora, ainda pensei na minha mãe, que a minha mãe, ela sempre... Ai, filha, o que você tem para mim? Eu quero rejuvenescer, né? E eu falei assim, mãe, olha, tem muita coisa, mas fica um pouquinho caro. Eu falei, gente, tem que ir fazendo, né? Tem que ir cada vez fazendo uma coisa. Mas é assim, quem quer fazer tudo isso, é lógico que tem que pôr a mão no bolso, como dizem, né? Sim, aham. Porque, como vocês vão para um congresso, fica lá uma semana no Congresso de São Paulo, tem umas despesas danadas, né? Porque é hotel, é o curso, né? Vocês pagam pelo curso, eu acho, né? É curso, né? É, é um congresso, né? E daí tem palestras, tanto lá no auditório, como nos estandes. Sim. E aí a gente tem que revezar. Os estandes é onde tem as novidades. Os estandes são, tipo, tem as marcas, não pode falar, né? Não. As marcas, né? Cada um vai lá vender o seu preenchedor, vai vender esse ativo que eu te falei, de última geração, os maquinários lá, os tecnologias. Então, assim, cada estande daquele, eles chamam, eles convidam os professores renomados também, né? Da área da ROF. E a gente ficava assim, gente, nós vamos assistir aonde? Lá no auditório, vamos assistir aqui? Porque era muito bom, era muito intenso. E ao mesmo tempo que estava tendo no auditório, estava tendo também nos estandes. Então, a gente tinha que ficar pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá, pra ver. Olhava qual palestra é aqui, qual que é interessante. Sobre lábios, né? As últimas tendências também. Porque hoje em dia está em alta um lábio preenchido. Verdade. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa lá. Nossa, assim, até, acho que vai lembrando aos poucos, né? Porque muita... Tem bastante informação, né? Muita informação. Até que você processa tudo, né? Mas é isso, né? Quem vai pra congresso, às vezes a gente fala assim, puxa vida, se desse pra me dividir em três, quatro, né? Vou deixar uma parte aqui pra ouvir isso, outra parte ali e assim vai, né? Ah, e era o que eu queria. Não queria perder nada. É verdade. Bom, vamos continuando aqui, né? Antes de eu fazer a próxima pergunta, o encerramento já do doutora Cátia, ela me trouxe uma orquídea linda. Olha que delicadeza dessa orquídea, gente. Dá pra você, por favor, mostrar? Olha só que delicada. Muito bonita. Muito linda. Eu amo orquídea. Acho que ela desconfiou que eu gostava de orquídea. Muito obrigada mesmo, viu? De nada. Como é que é o nome da sua filha? Carolina e tenho a Camila também. Que está aqui com a gente? É a Carol. A Carol. Menina linda. Está aqui acompanhando a mãe. Bom, pra gente encerrar, você quer deixar algo aí pro pessoal que está acompanhando o programa da Tamiris no dia de hoje? Eu quero deixar uma frase de incentivo, que eu gostei bastante dessa frase lá no Congresso e serviu muito pra mim, porque eu era uma pessoa acomodada, né? E quando eu resolvi sair da minha zona de conforto, eu percebi que a gente tem um mundo pela frente, muitas oportunidades de crescimento, de melhoria. E quando eu fiz isso, foi porque eu me encontrei, né? Hoje eu sou muito feliz nessa área da harmonização, de injetáveis. Eu me encontrei realmente nessa área, estou bem feliz. E aí a frase foi um professor, o doutor Vitor Natal. Ele disse assim, Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será mais difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Olha que bacana, falou tudo. Daí, você ouvindo isso, você assim, puxa vida, perdi tanto tempo. Pois é. Mas ainda dá pra fazer muitas coisas. Dá, dá pra fazer muita coisa. Mas eu amei te receber no dia de hoje. Obrigada por trazer tantas informações importantes a respeito deste Congresso. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho do meu trabalho, tá? Muito obrigada. Eu te agradeço muito. Eu também te agradeço. Sucesso sempre. Obrigada. Pessoal, hoje nós acompanhamos um bate-papo aqui com a doutora Kátia Rezende, a respeito de face. Ela é especializada em face e também o corporal. E ela vai deixar o endereço pra vocês procurar ela nas suas plataformas. Mas o que eu quero falar é que a matéria que eu fiz com ela, né? Todo o nosso programa de hoje está lá no YouTube. Então, entre lá no meu canal, Programa da Tamires, dê um joinha, curte nosso trabalho, se inscrevam. Porque assim que começar o programa da Tamires, vocês receberão uma notificação que está começando. Assim, você ficará sabendo de tudo o que acontece por aqui, ok? Você quer deixar teus endereços de plataforma? Sim. Lá no Instagram está como arroba doutora Kátia Rezende. Bem simples. Telefone? Telefone? É 999814-9308. Às vezes é difícil lembrar de tanta gente, né? Não, a gente esquece. Eu vou para o comercial e na volta estarei na cozinha.